Fala galera do canal, beleza? Pipi Magic novamente E no vídeo de hoje eu vou ensinar uma mágica pra vocês já já É uma mágica bem fácil, é de sanduíche Só que é de um jeito diferente, um jeito mais legal E eu queria de novo agradecer aos 10 mil inscritos Eu recebi a placa aqui de 10 mil inscritos, ó 10 mil inscritos Agora você deve estar pensando, nossa mas eu nunca vi uma placa de 10 mil inscritos Exatamente, minha namorada que me deu essa placa Eu gostei muito, eu achei muito legal E o YouTube podia dar a placa de 10k né Mas acho que como muita gente passa dos 10k Eles iam ter que ficar mandando pro mundo inteiro Então eles não mandam, só mandam de 100k Mas ela me deu de presente, obrigado, te amo muito E galera, em comemoração aos 10 mil inscritos Eu tô falando em todos os vídeos Porque eu quero muito que chegue nos 400 likes Aquele vídeo que eu fiz o unboxing desse baralho aqui Que vai ser o baralho do sorteio Então se você quer esse baralho aqui Vai no vídeo, primeiro link aqui na descrição Eu vou deixar o link pro vídeo desse baralho aqui E quando aquele vídeo chegar nos 400 likes Eu vou fazer o sorteio desse baralho aqui Tá certo? E é isso, agora vamos pro tutorial que eu vou fazer pra vocês E bom galera, a mágica é mais ou menos a seguinte Eu vou pegar aqui Pode ser os dois coringas né Porque geralmente sanduíche a gente pega os coringas mesmo Então eu vou deixar eles aqui de lado por enquanto E aí a pessoa vai pegar a carta que ela quiser Por exemplo, o 3 de paus Aí a gente vai colocar o 3 de paus aqui no meio Certo? E vamos fazer o seguinte Vou pegar um coringa Vou colocar um coringa embaixo E um coringa em cima E vamos tentar ver se a gente consegue pegar a carta Aqui ó, no meio dos dois coringas Exatamente O 3 de paus Bom galera, essa mágica é muito fácil Só que vai precisar de prática Pra parte final né Que você tem que jogar o baralho de uma mão pra outra Mas tirando isso É muito simples Você só vai precisar saber controlar uma carta E se você não sabe controlar uma carta Eu vou deixar o link aí embaixo também na descrição Pra você assistir E depois eu vou ensinar um outro jeito de apresentar essa mágica Que é um pouquinho diferente E aí você escolhe o jeito que pra você fica melhor Então vamos lá Essa versão da mágica Você vai pegar duas cartas quaisquer né De preferência iguais Então os dois coringas Ou os dois reis pretos Ou os dois aras pretos Você escolhe aí Ou vermelho, tanto faz E você vai deixar separado por enquanto Aqui não tem problema a pessoa ver tá Você só vai deixar separado por enquanto Aí a pessoa vai escolher uma carta No caso aqui os seis de espadas E aí aqui você vai controlar os seis de espadas Pra baixo do baralho Se você não sabe controlar pra baixo Você pode primeiro controlar pra cima E depois embaralhar dessa maneira Controlando pra baixo Então ele vai tá aqui em cima Aqui que você vai fazer Você vai passar só ele E depois você vai embaralhar o resto do baralho Se você quiser embaralhar de novo Você vai embaralhar segurando os seis aqui Tá vendo ó E aí jogando as cartas por cima Dessa visão aqui ó Você vai segurar o seis Tá vendo? E embaralhar as cartas por cima E o seis ainda tá aqui embaixo Quando o seis já estiver embaixo Você vai pegar as suas duas cartas Aí você vai colocar uma em cima e uma embaixo E aí aqui começa a mágica de fato né O que você vai fazer? Você vai passar pra outra mão E aí aqui tá vendo ó Aqui eu tô segurando o coringa né A carta que você escolher O seis Com esses dedos aqui E o coringa aqui em cima com meu dedão Então a hora que eu jogar o baralho pra outra mão Vai acabar ficando só As cartas que eu tava segurando Elas vão ficar nessa posição aqui ó Tá vendo? Aqui a luz tá meio ruim Mas elas vão ficar nessa posição Com os seis um pouquinho saindo Então assim que você jogar Você já tem que dar um jeito de arrumar E deixar ele bem centralizado certinho Então mais uma vez ó Você vai deixar a carta de baixo Um pouquinho pro lado Pra você conseguir pegar a carta da pessoa E aí aqui você vai simplesmente jogar Um baralho de uma mão pra outra né Sobrando só os seis no meio dos dois coringas Galera agora eu vou ensinar o outro jeito Que eu falei pra vocês né De apresentar essa mágica Que não sei Parece um jeito mais espontâneo Mas no final vai ser praticamente a mesma mágica Aqui você não vai separar nada antes Você vai pedir pra pessoa só escolher uma carta Que no caso foi a mesma carta né Enfim Você vai controlar ela pra baixo de novo Aqui eu perdi Então tá aqui a carta Você vai controlar ela pra baixo novamente Certo? Aí aqui o que você vai fazer? Você vai pegar duas cartas Como se você estivesse errando Então se você fala assim Por exemplo Essa é a sua carta? Aí a pessoa vai falar não Aí você separa ela Aí você faz sei lá Outra coisa Você faz assim Fala para Para Aí essa é a sua carta? Sem mostrar aqui tá Tipo você pega aqui com essa mão Aí você fala Essa é a sua carta? Aí a pessoa vai falar assim Não Aí você separa E aí você volta né Para a mágica Para a parte da mágica Que você vai jogar De uma mão pra outra Aqui você pode falar assim Bom Já que essas não são só carta Elas vão poder Me ajudar a achar a sua E aí você Conta o que você quiser Faz a história o que você quiser E só Joga de uma mão pra outra E aí a carta vai tá Aqui no meio Das duas cartas né Que você Separou Bom galera Então esse aí foi o vídeo de hoje Se você gostou Clica aí no gostei Se inscreve aí no canal Compartilha com todo mundo E não se esquece de ir no vídeo No primeiro link Aqui na descrição Deixar o gostei Chegando nos 400 likes Eu vou fazer o sorteio Desse baralho aqui E é isso Mais uma vez Obrigado aí pelos 10 mil inscritos Que a gente conseguiu chegar Agora partiu 20 mil inscritos Clica aí no gostei Se inscreve aí no canal Compartilha com seus amigos E até o próximo vídeo Falou Tchau